Meu nome é Eliane Moraes, tenho 63 anos, sou médica, pediatra, moro em Santos. A minha infância foi uma infância difícil, meus pais brigavam muito, meu pai bebia, cobradores na porta de casa eram frequentes, minha mãe era uma pessoa nervosa, depressiva, e nós sofrimos muito com o relacionamento conturbado deles. E tinha uma tia que era solteira, que era muito ligada na gente, os irmãos, e me incentivou, eu já era adolescente na época, a fazer faculdade na cidade do Rio de Janeiro. Aí eu me apliquei mais nos estudos e no primeiro ano que eu prestei o vestibular, eu passei na Faculdade de Medicina de Teresópolis. Chegando em Teresópolis, eu fui morar sozinha, eu era uma pessoa muito tímida, muito reservada. A partir desse momento que eu fiquei sozinha, eu comecei a me fixar num professor. Eu me fixei nesse professor, ele era muito carismático, muito dado com todos. Comecei a me iludir com o professor e eu tinha o hábito de ouvir muita música, e fantasiar muitas coisas, até que eu comecei a sair da realidade. Comecei a imaginar coisas que não iriam nunca acontecer. Comecei a ter sintomas de delírio e não conseguia mais me concentrar nos estudos. Aí meus pais resolveram, aconselhados pelos outros professores até, que trancassem a matrícula e me levassem num psiquiatra. E essa psiquiatra diagnosticou um surto psicótico. Me passou umas medicações, eu comecei a ficar totalmente como robô, porque ela passou uma dosagem, venderam outra. Eu tomei três vezes mais a dosagem que ela passou, quase morri. Mas voltei a estudar, incentivada por essa médica. Só que eu não conseguia ficar sem a medicação. Se eu parasse de tomar medicação, eu voltava a ter os sintomas de alucinações, de falar sozinha, ouvir vozes e imaginar coisas que não iam nunca acontecer. E aí eu virei uma andarilha. Uma medica. Até que teve um dia que eu peguei uma carona, parei numa cidade lá, acho que de Minas, Juiz de Fora, pedi pro dono do hotel deixar eu dormir de graça, fazia isso. Aí parei na estrada, peguei uma carona com um caminhão e fui parar em Salvador. Aí nessa noite que eu passei em Salvador, eu dormi numa praça. Eu tinha uma cartela de diazepam, que eu tinha levado, essa cartela de diazepam, eu tomei a cartela inteirinha. O senhor me deu um dinheiro e me pôs no ônibus e me trouxe de volta pra São Paulo. Quando cheguei aqui em São Paulo, me internaram de novo. Todo mundo falava, não, esse problema é espiritual. Você é médica, tem uma profissão tão linda, tão bonita, como que você passa por isso? No prédio que eu morava também, tinha uma senhora que era esposa de um médico. E ela falava muito dessa senhora. E foi me evangelizando, me evangelizando. Mas eu não conhecia a Igreja Universal. Eu só fui falar, ouvi falar da Igreja Universal, quando o Bispo Macedo foi preso. Na verdade, eu tinha um pouco de preconceito em relação à Igreja Universal. Mas eu estava no fundo, no fundo do poço e não tinha mais a quem recorrer. Aí quando eu frequentei, fui assistir o primeiro culto, eu fiquei apaixonada pela reunião. O que o pastor falou se encaixava totalmente com a história da minha vida. E eu fiquei assim, me senti aquecida, me senti bem recebida pelos obreiros, por aqueles pastores. Nossa, pelo menos aqui eles entendem o meu problema, entendem o que eu tenho. Estão querendo me ajudar. Aí eu fui fazendo os propósitos, fui assistindo, ouvindo a Rede Aleluia, as músicas. Procurei me evangelizar com as músicas. Enquanto eu saía para trabalhar, eu ficava com o radinho no fone de ouvido, no rádio. E quando eu via os maus pensamentos, ouvia as músicas, a palavra amiga do Bispo Macedo. Tudo que procuravam falar sobre o Espírito Santo, a busca do Espírito Santo, a reunião, as reuniões. Era assídua. Então foi numa quarta-feira. Eu já saí de casa, falei, hoje eu vou ter um encontro, eu vou receber o Espírito Santo. Aí eu cheguei e realmente a busca foi uma busca bem forte. E eu percebi a presença dele em mim. Eu percebi uma luz entrando em mim. E uma alegria imensa. Uma alegria imensa. Você sente uma alegria, assim, como se estivesse sendo preenchida por algo. E realmente é um poder sobrenatural que a gente encontra quando recebe o Espírito Santo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que eu tive certeza que aquilo que eu busquei durante tantos anos e com tantos médicos, porque eu achava que os médicos eram deuses, eu percebi dentro de mim. Eu percebi que esse poder também estava comigo, que ele também me amava, que ele me perdoou e que ele ia me ajudar a reestruturar a minha vida, me dar essa força, me dar esse poder. Eu passo por qualquer situação conflitante e ainda ajudo o outro colega. É muito gratificante você perceber que o amor que você passa, que vem do Espírito Santo, ajuda as pessoas. Eu creio que essa força sobrenatural, o amor de Deus, ninguém vai transpassar isso. Médico nenhum vai ter esse poder de passar. É uma força que você adquire com o Espírito Santo no dia a dia, na tua mente, no teu falar, no teu agir. E eu que passei por tantas situações que ninguém dava nada por mim, ninguém dava nada. Hoje, eu sou super solicitada, tenho uma vida financeira estável, sou bem empregada, tenho a minha casa, consegui aquilo que eu mais queria, que era dar um futuro pra minha filha, hoje ela tá casada, tá feliz. E vivo meu dia a dia em paz, em paz comigo mesmo, sei que tudo que eu faço, eu procuro fazer o melhor. A medicina, ela vai até um limite. Quando ela é atuada junto com a fé, ela extrapola esse limite. Ela vai além. Porque quando você tem fé num poder sobrenatural, você tem gratidão, você tem mais amor, você tem mais paz. E tudo isso cura, tudo isso reabilita. Quando você faz uma oração, quando você recorre ao Deus Todo-Poderoso, isso é um poder que te dá uma firmeza no pensamento que nenhum remédio, nenhum medicamento vai dar. Vai mexer com a tua química, com o teu corpo, mas não vai mexer com a tua estrutura espiritual, com o teu ser. E aproveito pra fazer o convite, que nesse domingo, dia 26 de janeiro, o profissional da área da saúde vai receber uma bênção muito especial. Vai ajudar a ter um pensamento mais direcionado ao verdadeiro poder de Deus, ao verdadeiro poder de Jesus. Vai ajudar a ter um pensamento mais direcionado ao verdadeiro poder de Deus. Vai ajudar a ter um pensamento mais direcionado ao verdadeiro poder de Deus.